Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, né gente? Vamos fazer mais decoração. Hoje a gente vai fazer mais um mini kit, mais um mini bolo, né? Nossa maratona, né gente? De mini kits, né? Eu falei pra vocês aí que tá saindo pra caramba, tá saindo muito kit festa, mini kit festa, por motivos óbvios, né? As pessoas estão mais conscientes, estão fazendo a sua festa em casa e a gente, né? No meu caso aqui, né? Eu tô tendo esse privilégio de tá fazendo esse tipo de trabalho, né? Como eu falei com vocês naquele vídeo lá que eu fiz, né? Explicando um pouquinho sobre esse mini kit festa, a gente, né? Acaba proporcionando tudo isso pro cliente, né? A possibilidade de eles fazerem uma uma festinha em família, né? Só com as pessoas que moram na casa, né? Sem precisar desfazer de nada, porque são quantidades proporcionais aos membros, né? De cada família, né? No caso esse mini kit festa serve em média cinco pessoas. Se por aventura vocês tiverem dúvidas quanto a quantidade de coisas que tem no kit, o tamanho do mini bolo, enfim, né? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem, tiverem interesse de ver esse vídeo que eu fiz, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, tá? Vou deixar entre os primeiros links aqui embaixo, falando um pouquinho sobre essa ideia, né? De fazer esses mini kit festas pra até atrair clientes, né? Clientes novos, enfim. No vídeo eu falo bastante, né? Acho que eu falei até demais, acho que foram quase meia hora de vídeo, mas eu procurei falar bem claramente, né? Expor aí pra vocês, dividir com vocês, né? Na verdade, esse meu trabalho que eu tô fazendo e que tá atraindo, gente, muito cliente novo, muita gente nova tem me procurado e isso é muito bom, né? Que atrai clientes pra gente, né? Mais pessoas conhecem o seu trabalho, então acho que a maior proposta de fazer esses kits foi essa, tá? Mas aí eu falo mais sobre isso lá no vídeo, tá? Então vou deixar aqui o link aqui embaixo, assim que acabar esse vídeo, vocês vão lá e cliquem lá pra assistirem, tá bom? Vídeo amador, tá, gente? Sou aqui como gente como a gente, né? Sou como vocês aí, pelo menos, né? Eu sou tímida e gravo pelo celular, então enfim, tá? Relevem qualquer coisa, tá? Qualquer inexperiência, porque eu sou inexperiente mesmo com esse negócio de gravação, enfim, tá? Mas eu deixei lá, tentei deixar lá o melhor possível pra vocês entenderem, tá? Compartilhar com vocês, né? Essa experiência que eu tive, que eu tô tendo, né? Porque graças a Deus aí a agenda tá bem cheia de mini kits, tá? Mas voltando ao bolo, gente, né? Eu já fiz aí as rosetas aí em todo bolo, como esse bolo é pequenininho, eu tô usando aquele bico 35, 35, da Wilton, eu, né? Vocês que me acompanham aqui sabem que eu mexi no bico, né? No dentinho em cima, eles estão mais largos, né? E aí eu tô fazendo esse trabalho de roseta, esse corante, ele é o rosa cereja, tá? E o tema desse bolo, gente, a cliente me mandou pra filha dela, eu acho que são bonequinhas da LOL, tá? Eu não tenho certeza, ela me mandou a foto e aí foi dessa forma que eu consegui fazer esse tema, né? Porque eu não conhecia, tá bom? Mas aí a mãe gentilmente me deu as fotos e aí eu fiz aí o topper também bem simples, né? Porque como era um bolo pequenininho, a gente também não pode encher de topper, que aí acaba ficando muita informação, eu particularmente não acho que fica legal, tá bom? E aí eu já vou concluindo, trabalho bem simples, eu vou mostrar pra vocês aí o kit, né? Mostrar pra vocês aí o que foi entregue pra cliente e ficou assim esse trabalho de rosetas, né? Eu quis mostrar pra vocês aí, sem acelerar o vídeo, mostrar pra vocês aí como é que eu fiz e vocês viram que foi muito rápido, foi o tempo aqui que eu tô falando com vocês, foi o tempo que eu decorei esse bolo, então foi super tranquilo, super rapidinho, né? A roseta sempre nos salva, né? Então tá aí, gente, tá o trabalho concluído, ficou lindo, né? Uma coisa bem... foi de uma criança, né? De seis aninhos, ficou assim, olha, o trabalho de roseta e aí tá o kit festa, tá vendo? Tá tudo aí, conforme eu falo lá no meu vídeo lá, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!